Com certeza tem algo muito errado acontecendo Desde quando neva aqui Eu não vejo a hora de recuperar minhas memórias Nada aqui nesse lugar tá certo Acho que na real a única coisa na qual eu posso confiar em você, Sheldon Você tá bem? Bom, vamos pegar essa armadura aqui Que eu tenho que voltar aos treinos Desde que começou essa nevasca de ontem pra hoje Eu não vi mais ninguém As coisas estão estranhas Até hoje eu não vi o Phantom Desde aquele dia que ele sumiu de casa O que tá acontecendo com ele? Bom, ao menos eu fiz esse boneco de treino Eu consigo saber o quanto minha espada tá machucando graças a ele Mas seis ou oito de dano Não é nem perto do que eu preciso Ao menos eu comecei a melhorar minha armadura Eu já consegui pontos de experiência De pernas resistentes De resistência à queda e velocidade Aparentemente, tudo que eu faço com essa armadura Me ajuda a melhorar Seja correndo, pulando Ou até levando dano Na realidade, esse negócio de levar dano pode ser bem útil Porque querendo ou não, graças a ele Eu vou poder aumentar minha resistência Ficar mais forte E cada vez receber menos dano Mas sabe, nos livros dizia que Com esse altar e essa armadura Eu podia ter mais vida Eu podia ficar mais forte Mas... Eu nem imagino como eu vou fazer isso Eu acho que eu preciso falar com o Duke Mano do céu Olha o tanto que a cidade mudou Eu acho que o Tuguinho tá O Tuguinho tá dormindo nesse... Vamos tirar uma foto antes de ajudar ele Ô Tuguinho Acorda, Tuguinho Oi, 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 oi Tu tá dormindo com o caminhão ligado Sai do caminhão Oi Oi, você tá bem? Tô, eu tava dormindo Tava três dias já arrumando a cidade Tuguinho, olha pra mim Olha pra mim, Tuguinho Onde você mora? Eu moro na Nails Na minha loja Lá em cima, né? É, lá... Tá, vem cá Vem cá, vem cá, Tuguinho Senta aí Sobe, sobe aí Aqui Calma Eu vou te levar pra casa, tá? Descansa um pouquinho Não, mas eu preciso terminar a pista Já acabou, já acabou Tá boa, tá boa já Que? Calma Eu já acabei? Já, você precisa descansar agora, Tuguinho Você tá quanto tempo nisso? Eu não sei É... E você? Tá fazendo o quê? Eu? Eu tava vindo pra delegacia Ah Mas agora isso não importa não Agora você tem que descansar Tamo chegando já, tá bom? Tá Pronto Pode descer, Tuguinho Cadê? Vamos, eu vou... Onde que é seu quarto? Não tenho quarto, não Você não tem quarto? Ô, dó Não Espera, calma aí Faz o seguinte Ó, deixa eu pegar minha mochila aqui Não é muito útil, mas tem um colchonete Use isso pra descansar, tá bom? Quando você estiver melhor, você fala comigo e devolve ela, tá? Mas descansa, toma Tá Obrigado Valeu Bom, o Tuguinho não parecia muito bem, né? Mas acho que ele vai ficar melhor agora De qualquer forma, eu tenho negócios a resolver, então eu não posso perder tempo Ah, oi, Jenny, tudo bom com você, minha querida? Como que você tá? Tudo bem? É, eu vim falar com o Duque Eu posso ir? Oi, Lajotinha Tu viu que o inverno chegou? Maior frio, né? Enfim, ele avisou que você viria Pode ir Avisou que eu... Obrigado, Jenny Muito obrigado, tá? Ah, foca? Oi, 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 oi E aí, Lajotinha Tudo bem? Bom, tu... O que você tá fazendo aqui? Uai, eu tô trabalhando Trabalhando Negacia, velho Vem cá um pouquinho Tá bom Oi, o que foi? O que foi? Quer o cafezinho? Não, não, fala baixo Fala baixo Tu descobriu alguma coisa? Ah, sobre aquele negócio do xerife Não, então, café Eu tava tentando descobrir alguma coisa com o Jake ali O policial Mas ele não tá muito afim de me ajudar, não Mas eu tô nessa busca de investigar ele, mano Mas até agora nada Eu, inclusive, até comprei uma câmera pra investigar algumas pessoas aqui da cidade E eu tô aproveitando pra investigar o xerife também Tá, qualquer coisa você me avisa, tá? Não agora, depois, porque tem muita câmera Quero conversar com você, tá bom? Beleza, beleza, tudo bem Inclusive tem uma câmera olhando pra gente agora Enfim, nossa, que legal, né? Verdade, feliz Natal, tá? Boa sorte naquele emprego lá de urso de Natal, tá? Bom, tchau, tchau Tudo bem, tudo bem Vai lá, tchau Tchau Eu não vi que tinha aquela câmera Que ódio Tá, de qualquer forma Eu ainda não entendi aquele negócio do que sabia que a gente ia vir Tipo, o que ele tá falando? Duque, tudo bom? Como você tá? Você tá bem? Você demorou A neve estava alta? Não, a neve começou a cair agora há pouco Como tu sabe que eu ia vir? Você andou treinando? Me fale as novidades É, eu andei treinando Eu consegui essa armadura aqui, olha Assim, pelo que eu entendi Pelo livro que você me deu do Blood Magic Ela é uma armadura forte Mas Acho que ela ainda não tá no potencial dela Não entendi muito bem Você terá tempo ainda para descobrir melhor isso Agora você precisa praticar mais Eu sei, mas Toda hora Eu quero saber mais Como assim eu sou vários fragmentos de outros LGGJs E por que eu preciso ficar forte? Como isso vai ajudar a recuperar minha memória? Eu quero mais respostas Eu sei que talvez você não saiba tudo Mas Você sabe mais de mim do que eu mesmo Então Me dá uma luz Me ajuda com alguma coisa Tem uma maneira de conseguir mais respostas Infelizmente Isso não vai depender de mim Tá E o que eu posso fazer então? Eu já não sei mais o que fazer Eu procuro respostas toda hora e Eu não sei Parece que eu tô andando em círculos Eu não sei de verdade, Duque Você precisa investigar as pessoas Mas que pessoas? Eu Eu não sei de quem você tá falando Não se faça de tolo Agora vá Em breve eu irei visitar Por que ele tá agindo assim? Eu Eu fiz algo, será? Tem que ter tudo isso alguma coisa? Será que ele tá bem? De fato a cidade tá mudando Agora tem asfalto nas ruas E Mesmo assim Eu não sei se eu tô mais forte ou não Eu tenho minha armadura, mas No que isso vai me levar? O que isso vai me trazer? Será que eu realmente tô ficando mais forte? Eu não sei Obrigado, Jenny Tchau, tá? Quem sabe Talvez ele seja certo Eu sei o que eu tenho que investigar Eu sinto que aquele Pedro Que se guardava um segredo E principalmente Aquele Phantom Ele tinha alguma coisa Embaixo da nave dele Ele não queria que eu olhasse Quem sabe se eu Descobri O que é isso Eu consiga resolver meus problemas Mas isso pode piorar tudo também Se bem que O House Outro dia Ele via me chamado de prefeito Conversar com ele poderia ser uma ideia boa É Me parece uma ideia boa Eu vou fazer isso Mas não agora Eu vou arquitetar um plano Quer saber? Hoje é um dia Hoje é um dia de revelações Eu vou descobrir o que tá acontecendo Quem tá fazendo E como resolver tudo Eu só saio daqui Quando eu tiver toda a verdade em minhas mãos É Voltou a nevar pelo jeito, né? Ao menos nessa estradinha aqui não neva, né? Já é um começo, né? Deixa eu ver aqui pra casa Ó Eu tava percebendo aqui Essa armadura Conforme eu fui na cidade Eu pratiquei bastante coisas Agora eu pulo mais alto Olha como eu pulo alto Eu não pulava tão alto assim Eu vou ter que estudar nos livros Como eu posso remover esse negócio do pulo E ver o que mais eu posso aprender, né? Por agora, vamos guardar ela E eu preciso descobrir novidades Eu preciso descobrir a verdade Nem que seja a força Ué? Tem alguém aqui? Alô? De casa? Já vai, já vai Oi, 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 tudo bem? Ah Tá sozinho? Tô sozinho Inclusive, tive que vir a pé aqui, mano Fechar a porta Ai, que frio, velho Namorado ajudado Foi do nada, né? Mas aí, você tá bem? Quer um café? Eu gostaria de um café Pra esquentar, velho Tá tenso Vou ter que fazer aqui, calma aí Tá, enquanto tu vai fazendo Eu vou te explicando algumas coisas Eu sei que o café demora pra ficar pronto Peraí, é... Peraí É sobre o que você veio fazer aqui? Aconteceu alguma coisa? Tá tudo bem? Então Lembra que a gente se encontrou Na delegacia recentemente? Sim, foi hoje isso Então Você lembra que eu fiquei de... Investigar mais a delegacia E todo mundo que trabalha ali? Ah, sim Investigar o xerife, né? Você falou que o detetive também Coisa assim, né? Eu não entendi muito bem Eu tava perguntando pro pessoal Onde era que o xerife morava A minha ideia era Seguir o xerife até em casa E tentar Investigar a casa dele Mas não deu muito certo Ninguém, ele sabe Exatamente onde o xerife mora Pois é Uma vez eu tentei seguir ele Mas ele também Eu também nunca vi ele sendo de lá Eu vi, tipo assim Ele saindo, andando por parte da cidade E voltando Tipo, ele, sei lá Ele não tem casa? Qual que é o rolê dele, sabe? Eu também nunca entendi isso Essa é a coisa principal Que eu vim te de falar Que a Jane A secretária lá do xerife Sim Me deu uma pista muito grande Que ela falou basicamente O que ela falou? Ela falou basicamente Que o xerife Ele fica muitas e muitas vezes De madrugada Trabalhando sozinho Resolvendo os casos Mas Como eu sou policial Eu tenho acesso aos casos E não tem tantos casos assim Pra serem resolvidos Eu já resolvi praticamente a maioria Então, tipo Por que ele ficaria na delegacia Até tarde? Às vezes ele não tem onde morar? Ele, sei lá Mora na delegacia? Mas aí que tá Ela viu ele várias vezes Na sala dele Mexendo nos papéis Até ela sair da delegacia Então, o que eu pensei? Será que você não conseguiria me arrumar Alguma câmera pequenininha Pra botar lá dentro da delegacia Da sala dele? Calma, calma Deixa eu ver se eu entendi Então você não consegue saber Se ele vai embora ou não E você acha que ele tá fazendo trabalhos falsos Na delegacia, é isso? É, porque Como eu te falei Eu tenho acesso aos papéis E tudo mais Mas, mano Eu não tenho o que resolver tanto assim E era pra ele sair Uma câmera? Você quer uma câmera, é isso? É E você é policial Tu não consegue arrumar uma câmera? É Eu sou meio policial, né? Eu sou policial Mas eu sou mais guarda florestal E guarda florestal Não tem acesso a isso Pera, eu Eu tenho Eu tenho Calma, deixa eu pegar na minha Tem um problema É, o que foi? As câmeras que eu tenho Entra na minha mochila E onde é que tá a mochila? Hoje eu encontrei o Tuguin Desmaiado na cidade E eu Ele não tinha onde dormir E eu entreguei minha mochila Porque tinha uma cama portátil Um colchonete Calma de pensar Faz o seguinte Você sabe onde fica aquela oficina do Tuguin A do escrito Nails lá? Sei, sei Vai lá É pra minha mochila tá lá Você tem que ir Sem o Tuguin ver Ninguém pode te ver lá Vai à noite Vai pra lá Abre minha mochila Dentro da minha mochila Vai ter quatro câmeras Pega as quatro Duas Quando você precisar Tá bom? Mas deixa a mochila lá Aí não mexe em mais nada Perfeito Então é só Tá lá no Por lá Aí não levou não, né? Não Quer dizer Ele pode ter pego Se ele pegou Aí Aí tu me chama Daí eu vou ter que ir atrás dele E pedir de volta Mas Não sei Tá, mas Deve estar por lá Eu vou investigar qualquer coisa Eu volto aqui Inclusive você viu que eu não vim Eu tive que vir andando Nem peguei a viatura Pra poder vir aqui Senão o xerife pode Desconfiar de tudo isso Me tira uma outra dúvida É sobre uma outra coisa A minha parte Mas eu precisava saber Se eu sabia alguma coisa Do Phantom Faz dois dias que o Phantom sumiu E eu não sei de nada Ele apareceu um dia Meio mal aqui em casa Conversou comigo Coloquei ele pra dormir Lá em cima E fui tentar resolver as coisas Só que eu não vejo ele Desde então Cara, a última vez Que eu conversei com ele Foi de quando Eu pedi o carro pra ele Eu lembro desse dia Foi faz tempo Sim, faz dois, três dias Eu tava até achando estranho Toda vez eu vou lá E não tava na fábrica dele Tá, por agora é isso É só Tá bom Me avisa qualquer coisa, tá? Tá, tá Deixa eu tomar aqui a tua xícara de café Muito obrigado pelo café de novo Valeu de coração E eu vou ver se eu acho essas câmeras Valeu, LG Tá, qualquer coisa me avisa, tá bom? Se cuida Beleza, beleza Tá, essa conversa com o Foca Na realidade Esclareceu bastante coisas Mas isso ainda não é o que eu preciso Eu preciso saber mais Eu preciso de mais revelações Eu ainda preciso saber a verdade E querendo ou não O House Tá me chamando de prefeito outro dia Eu acho que conversar com ele Vai ser uma boa Eu sei que agora Durante a noite Na neve Não é o melhor momento Eu não sei Se eu posso morrer de frio Ou algo do tipo Mas eu vou falar com o House A parte boa é que eu tenho essa armadura Ela me protege Ela faz eu pular meio alto E correr meio estranho Mas pelo menos vai me servir Pra chegar lá em segurança, eu acho Eu espero, né? Ao menos eu não tô me machucando Por congelamento Então eu acho que eu tô Aguentando esse fio por enquanto House House Aqui E aí, cara Beleza? A gente pode ir conversar? Chega, chega Entra aí, entra aí, cara Aí fora tá perigoso Então, House Nossa, aqui tá bem mais quente, né? Lembra aquele dia que eu tava Pela cidade, assim, parado E você me chamou de prefeito? Hum, lembro, lembro sim Por que tu me chamou de prefeito? O que você sabe? Você não é prefeito daqui? Não Da onde a gente veio? Você era prefeito Um prefeito muito bom, inclusive Explica melhor isso Como assim, prefeito? Onde isso era? O que isso era? Quem eu era? Era um lugar muito parecido com esse Inclusive, as lojas Muita coisa que tinha lá Que tem aqui E a gente tava lá Eu, você Outras pessoas que eu vi aqui Como o Delete, por exemplo Nós todos morávamos lá E de alguma forma A gente tá aqui nesse outro mundo E eu era prefeito? Sim Um excelente prefeito Depois de, inclusive Eu tentar me sabotar Mas isso já foi resolvido Eu fui me sabotar Ai, meu Deus O nome dessa cidade Era Utopia também? Era Utopia também? Aqui também se chama Utopia? Sim Aqui é a cidade de Utopia E você não lembra de nada Calma Pera Já existiu outro Utopia Então Quando você veio pra cá? Eu acho que junto com você Na mesma tempo Na mesma época Não entendo Você não lembra Da muralha gigante Que você construiu Pra nos proteger? Muralha? Você, como prefeito Se sentiu no dever De proteger a gente De um ataque Que vinha de outro lugar Que não era da terra E aí você fez uma muralha gigantesca De novo? Não, mas o Carlinho Deteve os aliens Ele falou ali Deteve os aliens Do que você tá falando? Esses aliens do Carlinhos Não eram da mesma raça Dos aliens que a gente Tava combatendo No Utopia Era outra coisa Eles eram muito mais inteligentes Desculpa a pergunta Assim, não sei se vai Que isso é grosso Mas sua cabeça tá bem? Tem certeza que aconteceu Que não é um delírio? Certeza, 100% Eu não tenho, cara Mas assim É um delírio Quando eu te conheci Tanto o Apu Quanto eu Percebeu você tendo Um momento de Você perdeu a sanidade Sabe? Não, não Parecia uma pessoa normal Parecia que tinha alguma coisa Errada na sua cabeça acontecendo E eu não consigo saber Se eu posso acreditar nisso Que você tá falando Eu não sei se isso é verdade Eu entendo você Perfeitamente Porque vendo Do jeito que eu tava Com aquela roupa Mas cara, não Não Isso é muito real LG É muito Confia, cara Por que você tava no hospital? Eu na verdade Eu tava com aquela roupa No hospital De Utopia Que a gente mora Sim, no hospital de Utopia Mas não era nesse hospital Era no outro É como se esse lugar Fosse um espelho De onde a gente morava É muito estranho É muito estranho tudo isso Eu sei É difícil de compreender Mas LG Acredita, cara Minha cabeça tá doendo Minha cabeça tá doendo muito Calma, calma, cara Calma Quer se deitar um pouco? Não, não, não Eu não posso deitar agora Se eu deitar eu desmaio Tá, pera Pode perguntar Por que eu não sou prefeito aqui? Você era prefeito lá? Por que eu não quero me candidatar aqui? Então? Eu não sei Pra mim Pra mim você era prefeito daqui Por isso que eu te chamei de prefeito aquele dia Eu não tô entendendo nada também Eu tô confuso quanto você Mas graças a um livro misterioso que eu recebi Me deixa ver esse livro Aqui, ó Eu não sei até agora quem foi que escreveu Mas graças a ele eu consegui recuperar muita parte da minha memória Pera Esse livro é pro House House, você veio de outro universo que talvez não exista mais Nosso universo foi invadido por seres de outro planeta Infelizmente você sofreu um grave acidente de avião Que faz você perder a minha... Que história é essa? Esse avião eu bati na muralha que você fez Pera Não foi você que escreveu, né? Não Pelo jeito que tá tudo escrito Parece que quem escreveu tava desesperado Nossa, que merda, gente Quem será que foi que escreveu isso, cara? Tem muitas coisas que dá pra ver que foi feita na pressa Tem erro, sim Eu li o resto ou... Pera Pera Eu vou ler tudo Ainda me lembro dos bons momentos que passamos juntos com nossos amigos fiéis Que saudade daquele tempo onde todos eram felizes House Eu não tô me sentindo bem Espero que você se lembre das suas origens Calma Eu não quero ler mais Eu não quero ler mais Isso não tá me fazendo bem Você também faz parte dos nossos amigos fiéis Eu lembro, eu lembro Nós éramos todos amigos House Se eu era seu amigo Se você importava alguma coisa pra mim Por que eu não lembro de você? Porque pra mim você não significa nada Eu não sei Pra mim você e qualquer pessoa da cidade é a mesma coisa Sei lá A gente é amigo agora e tudo mais Só que é isso Eu não tenho nenhum sentimento por vocês Você é uma pessoa nova pra mim Eu posso fazer pra você conseguir acreditar e voltar suas memórias LG LG Mundo invertido Não, nada Não sei o que é isso Foi a aventura mais sinistra que a gente passou LG Era a causa inexplicável O mundo invertido do nosso E você fez contato comigo e eu te salvei Eu te ajudei House, eu... Eu... Você não lembra nada disso? Me dá uma luz Eu era forte Você era um pouco Mas você era mais inteligente Você rolava uns planos muito bons Foi você que tirou a gente do mundo invertido, cara Com o seu plano de matar o boss Cara, você não lembra de nada disso? Eu devia ter alguma coisa Eu devia ter alguma coisa Tem que ter alguma coisa Tem que ter algum jeito De fazer você recuperar Que ordem, meu amor Eu preciso de força, House Eu preciso de força É... Já sei Você tinha uma espada Com dano infinito, LG Pera, calma Hã? Sim, cara Você... Talvez se você achasse a espada nesse mundo Talvez você... Talvez você tenha as suas respostas, cara Como assim, dano infinito? Tudo tem limite Você conseguia, cara Você conseguia dar um jeito sempre Eu lembro, velho Você tinha essa espada Será que tem ela aqui? Era só você que tinha Era só sua, velho Não sei Tem alguma dica? Era... Não sei Eu preciso pensar Eu acho que eu sei o que fazer É... Briga... Tem alguém que eu não posso confiar aqui na cidade? Até onde que eu sei? Não O Phantom tava lá? Não O Phantom não Boa noite, Ross Obrigado Fica bem, LG